...conciliação, e o encargo das federações após esse pequeno intervalo de chegar a uma convocada. Boa excelência. Primeiro, cumprimentar todos aqui. Cumpri o voo para as mãos de ordem. Recebi ontem esse plano para as 10 horas. E aí, cheguei aí no tempo, mas graças a Deus, o senhor falou, a gente não é substituir para a nossa equipe, então a CEPIP trabalha com tranquilidade e a gente tem confiança na CEPIP. Com relação à proposta que eu fiz, eu acho que é uma proposta bem-vinda. Nós estamos em uma situação política no país ruim, tanto a nível de governo como de empresa. é ligada diretamente à política do governo, à empresa, que é uma empresa pública. Nós temos questões importantes para discutir. Nós temos um acordo coletivo de trabalho de 30 anos. São cláusulas históricas que nós trocamos essas cláusulas por salário, compramos essas cláusulas que nós temos na CEPIP, os benefícios, por isso que nós não temos salário. Mas os empregados hoje preferem mais o benefício que pelo menos uma alimentação dificosa e pelo menos é um plano de saúde quando você fica doente e você não morre nos hospitais, nos pontos ocultos, que a gente tem visto no país todo uma crise na saúde nossa. Então, são cláusulas importantes para nós e essa é a mais importante que nós estamos discutindo nesse momento. A proposta que o senhor colocou aí, que o senhor Rogério colocou, eu quero parabenizar, porque é para a gente chegar a uma decisão aí, sair pelo caminho do meio, não sair pelo caminho do meio e sair lá na frente, nós vamos chegar ao consenso. E esse consenso vai exigir maturidade das partes, o bom senso tem que prevalecer e nós temos também as medidas que o presidente da empresa está tomando hoje para sanear a empresa. Então, a empresa também daqui a alguns meses ela pode ter um fôlego diferente e ter uma forma diferente de tratar com os empregados. Talvez, o que é hoje, daqui a dois, três meses, a gente possa ter uma situação mais confortável, para a gente ter mais tranquilidade para negociar. Agora, a questão, nós precisamos se levar para a consulta dos trabalhações, gostaríamos que o senhor desse tempo para nós, até para a gente também entender melhor essa proposta porque a gente aqui, nesse momento, a gente às vezes não enxerga tudo, enxerga, a gente está procurando enxergar de uma forma ampla, mas a gente ainda fica, porque veio uma proposta assim que a gente não veio para negociar, a gente está em uma mesa ainda de conciliação, de tentar achar o caminho do meio. Então, essa proposta a gente levaria para os trabalhadores, a gente, primeiro, nós temos que nós alimentarmos o que nós queremos para poder convencer os trabalhadores que enquanto as integrantes você tem que saber o que você quer. Olha, pessoal, a situação é essa, a situação de empresa é essa, nós queremos a empresa saudável, nós queremos o emprego e depois nós queremos o salário e benefício. É assim que funciona, então nós temos que entender dessa forma. E aí, essa proposta de a gente prorrogar, gostaria que não fosse até dezembro, não gostaria que fosse por 12 meses, estou devagando aqui, mas gostaria que fosse por 12 meses ser a prorrogação desse acordo coletivo, repondo, lógico, a inflação que nós perdemos, ninguém está pedindo aumento de salário, só repor o que nós perdemos, o tempo é a inflação, prorroga por 12 meses e vamos discutir o acordo coletivo, de uma forma, a aplausa da ciência é aberta, de uma forma tranquila, sem a gente estar sendo contaminado por essa situação do aquele outro. Porque o que tem colocado aqui a situação do retrovisor é uma situação, sim, que a gente tem visto retaliação. quando você, eu não gosto de greve, a gente faz o que é necessário, a gente não gosta, mas ela existe, porque assim a gente evoluiu e evoluiu ao longo do tempo. Nós tomamos algumas decisões agora, não partir para a greve, mas vamos procurar o caminho da justiça, entramos com a ação judiciária de várias agências que a empresa tirou segurança, a justiça determinou que fosse mantido segurança, e então a empresa vem com retaliação, aí ela pega e fecha o banco postal, é uma forma não de tirar do benefício, não de fazer greve, ou não fazer greve, é questão de retaliação, mesmo. Então, às vezes, a gente fica um pouco inseguro nesse momento e diz, olha, a gente vai ficar totalmente engessado, ou a gente vai ter um caminho aqui e antes de fazer uma greve lá, quando aconteceu um problema grave, a gente trazer para o senhor aqui e falar assim, olha, vamos levar lá para o vice-presidente para tomar conhecimento do que a empresa não está cumprindo, porque a gente poderia estar fazendo esse caminho, essa negociação, contribuir e dar, e tudo que vem que atrapalhar, o barulho que vem nesse meio da negociação, ele tem que trazer para cá. O Dr. Rogério tem conversado muito com a gente e a gente se caminhar. Então, a proposta nossa aí é assim, dessa prorrogação, né, e ganhar um tempo aí para a gente conversar com os trabalhadores. o que proposta nossa é assim, a proposta nossa da vivência. Qual seria o prazo que o senhor precisaria? E o, a pessoa fala, qual é o prazo? 30 dias? Não. Por isso, para? Aí nós vamos chegar em dezembro com o que vocês falarem. o que vocês falarem? Não, nós estamos colocando assim. Não, nós estamos colocando assim. Um prazo sério. É, nós temos que só colocar o negócio aqui. É, para a gente convocar assim, breve, temos prazo natural. Eu estou de maio tentando convencer vocês e essa história de prazo para aqui e para cá, a gente não fechou nada ainda. 15 dias para os servidores, os sindicatos, as gerações se pronunciarem nos autos. Úteis, né? Como? Úteis. 15 dias. Úteis. 15 dias úteis. não, não, Tantou 10 dias úteis. Não, não, não. Estou falando para você porque assim, porque para mim é complicado. Vocês gostam de detalhes. São 15 dias. não, não, não. Amém. Amém. 15 dias. Corre. Corre. 15 dias. Corre. Eu aceito. Calma aí, gente, falta a gente falar. Só um segundo, por favor. Apóis. Do mesmo jeito que vocês têm que fazer a consulta à base dos trabalhadores, nós temos que fazer também a consulta nossa aos nossos controladores. Isso. O nosso prazo para essa consulta é muito mais exíguo que isso. Cinco dias, está bom para o senhor? Nós em 48 horas, dois dias, é mais do que o senhor. Não vou lhe dar, sim. Não vou lhe dar, sim. Vamos trabalhar. Vamos. Ministro, mais só um segundinho, por favor. Eu tenho que reautentar. O vice-presidente, ele assume da ordem, aqui para frente. Vamos conversando e vamos chegar a bom tempo. da ordem. Eu agradeço a presença. Eu agradeço a presença. Agradeço a presença que chegou aqui nessa reunião. Foi muito importante. Após os 15 dias do prazo dado para os trabalhadores, a empresa terá cinco dias para se manifestar. Cinco. até cinco. Se puder chegar em três, problema na em três. Diga aí. Ministro, porque são duas federações, não. São duas federações. Rivaldo, você quer até dezembro prazo? Eu lhe dou até dezembro. Não, eu quero... Eu quero expor. A gente começou ali. Não, Rivaldo, eu sei, Rivaldo. Ministro, nós não temos uma... Eu gostaria de ponderar a... Você quer tudo os dias. Não, não vou entrar nos méritos dos dias. Eu gostaria que o senhor nos ouvisse aí. Tá certo. Por gentileza. Eu gostaria de ter a palavra. Obrigado. Não sei. fique chateado não, nem se rite, não, que é rápido. Não, não. Não, não. Não, não. É importante que... Desde... Desde abril, como o senhor falou aí, tem recebido todas as federações. O doutor Rogério tem tido paciência aí, tem conversado. O seu primeiro despacho em relação ao plano de saúde foi de consultar a ANS pra saber se poderia fazer aquela proposta que o senhor colocou pra conhecimento de todos os trabalhadores. E é importante também que o presidente da ECT tivesse aqui porque o ano passado a gente iniciou um processo de negociação e no final houve a negociação e foi fechado um acordo coletivo de trabalho. nós, na federação, nós, na federação, jamais queremos merecer o TSD, a pessoa do ministro. Entendemos a mediação feita pelo ministro, mas nós também entendemos que nós poderíamos, como representantes dos trabalhadores, fazer essa negociação e aí fazer toda a negociação. Nós estamos em período de ensino coletivo que era negociar o acordo coletivo e negociar todas as clausas. E uma das clausas que está no acordo coletivo é a questão do plano de saúde. Exaurido a negociação com a ECT e se ela não tiver êxito, aí a gente, com certeza, poderia até vir para a mediação do ministro. Mas, nesse momento, nós entendemos, conversando com todas as lideranças sindicais, que nós gostaríamos e queremos negociar com a ECT, que já está marcada a reunião para hoje à tarde, e iniciar o processo de negociação. mesmo porque nós entendemos que a proposta do ministro de mediação e com toda a conjuntura que vive o país com a reforma trabalhista que já vai entrar em vigor, a gente começar uma negociação totalmente amarrada ou engessada por não poder fazer uma greve. Quando a gente discordar da negociação ou daquilo que a empresa pode vir oferecer, a gente, como mesmo o ministro falou, uma negociação, um ganha, outro perde, mas os dois têm que ganhar ou tem que haver um caminho que não seja bom demais para um lado e não seja ruim demais para o outro. E a gente entendendo que se a gente seguir todo o calendário feito pelo ministro, vai resolver o problema do plano de saúde como é a intenção do ministro, já está resolvido uma situação que para a empresa ela sempre quis fazer, que é colocar a cobrança para todos nós como trabalhador e aí o caminho mais fácil vai ficar para a empresa. a negociação vai ficar melhor para a empresa se a gente aceitar essa proposta do ministro com a condição de não poder fazer greve. Então, assim, se o ministro topar discutir a proposta e a gente colocar a situação de algum aumento nessa mediação a gente poder fazer uma greve ou poder fazer essa discussão se não chegarmos a uma situação satisfatória, porque também não poderia vir para o ministro e dizer, até o dia 31 de dezembro nós não faremos greve, chegar no dia 31 resolver o problema da saúde na ótica da empresa porque na nossa ótica ela é diferente nós entendemos que o salário que a gente ganha é o que é praticado a gente não consegue entender o mecanismo que a empresa quer colocar que é a paridade do plano de saúde não tem condições de nenhum trabalhador hoje assumir metade do custo do plano de saúde principalmente porque a empresa não fez o dever de casa na postal saúde não faz o dever de casa quer colocar toda a conta para a gente então a gente teve que nesse momento seguir essa sequência ela não não contempla a maioria dos trabalhadores por isso eu peço a compreensão do ministro e quero dizer para a direção da empresa que o ideal era se sentar à mesa e negociar logicamente que várias vezes já viemos aqui para a mediação mas nós nem iniciamos a negociação ainda e já estamos abrindo mão de poder negociar e o ano passado a gente chegou ao entendimento do acordo que não foi uma opinião de todos mas a maioria aceitou e foi assinado um acordo coletivo então assim com todo o respeito ao tribunal mas nós também não podemos abrir mão com a ferramenta que os trabalhadores nos elegem para negociar e a gente está tirando toda essa capacidade de negociar e fazer então assim para nós gostaríamos muito de iniciar a negociação e num segundo momento se for necessário a mediação do PSD se não tiver acordo a gente assim o fazer e esperar uma compreensão do ministro que nos ouviu com bastante paciência e nós queremos muito achar saídas para todas essas dificuldades mas também nós não podemos abrir mão dos nossos direitos já sabendo o que a empresa quer fazer conosco já sabendo porque nós já estamos sabendo já anunciada pela direção dos Correios o que ela quer fazer conosco no acordo político e depois do dia 31 de dezembro como que vai ficar a vida dos trabalhadores se a gente for na ótica da mediação proposta e sem o mecanismo da gente já entramos já desculpa a expressão lá na Paraíba digamos assim já entramos amarrados porque nós não podemos ter reação nenhuma e quando chegar no dia 31 de janeiro a empresa vai e bate a martelada final então por isso a gente não não topa o encaminhamento e nos desculpa muito bem está mantido o que eu falei o prazo que eu dei de 15 dias para os senhores se pronunciarem se pronunciem no processo eu vou entender se aceitarem a minha proposta ótimo se não aceitarem a minha proposta ótimo vocês tem ferramentas para fazerem o que achar que deve fazer eu tenho minhas ferramentas também para fazer o que eu acho que deve fazer eu pensei que nós estávamos sentados para chegar no acordo o câmera falou uma coisa você já falou outra aí eu fico sem entender quem é que fala por quem mas são as federações sim não importa mas eu acho que as federações quando vem sentar numa mesa mesmo elas sendo antagônicas elas tem que vir sentar numa mesa sabendo o que é melhor para cada um e quando entra para sentar na mesa traz o melhor resultado para cada federação agora a gente fica no impasse uma federação diz uma coisa a outra diz outra aí nós não vamos chegar a denominador se os senhores querem a proposta está feita são 15 dias para os senhores se pronunciarem nos autos se aceitam ou não aceitam eu vou entender perfeitamente se aceitarem porque essa é a minha proposta eu não estou aqui fazendo proposta para prejudicar ninguém eu estou aqui fazendo proposta para procurar solução para os problemas dos trabalhadores e também problemas da empresa a empresa tem 5 dias para responder após o término do prazo dos senhores eu vou juntar vou ouvir o que disse a empresa vou ouvir o que disse os senhores agora esse radicalismo meu caro não conduz absolutamente nada eu não eu não acredito em radicalismo eu acredito no consenso na conversa essa conversa de discurso é muito bonito para os senhores e para todos nós que estamos aqui na plateia é lindo defender trabalhador prometer isso bater na mesa fazer isso é bonito agora resultado prático para o trabalhador o discurso do doutor Ivaldo não conduz a absolutamente nada eu quero eu estou falando me escute o senhor falou o tempo que quis eu não me interrompi eu não me interrompi senhor Ivaldo então os senhores tem a responsabilidade de pensar no futuro dos senhores o senhor Ivaldo foi eleito para representá-los é verdade mas ele não é absoluto ele não pode dizer como existe eu já tive negociações onde as partes as duas partes queriam fazer um acordo e o ministério público disse que não aceitava eu não estou aqui fazendo acordo com o ministério público estou fazendo acordo com o parte eu estou aqui fazendo acordo com os trabalhadores dos correios representados pelas federações a responsabilidade dos senhores sindicalizados dos presidentes de sindicatos é muito grande para que cheguem a um norte para esse problema que vem se arrastando desde maio eu quero ajudar os trabalhadores quero a demonstração que eu estou querendo que eu já dei ao longo de maio para cá eu não estou me reunindo para ser bonito nem fazer fazer fita aqui para os senhores eu estou procurando uma solução para os senhores para os trabalhadores é porque nós somos uma justiça social pensamos muito nos senhores daí por que eu estou daí porque eu estou aqui chamei a empresa e a empresa vai ter que pensar também nos trabalhadores porque a empresa não existe se não existem os trabalhadores então ela tem que pensar duas vezes antes de bater o martelo numa decisão contrária aos interesses dos senhores e eu estou aqui apesar de Nivaldo achar que não vale absolutamente nada a nossa presença que ele só fala nisso e naquilo que vai acontecer isso acontecer aquilo vai se eu permitir que certo que acontece algum algum desarranjo alguma estrada vai se tornar tortuosa se eu permitir e eu não estou aqui para permitir vantagens seja desiguais seja em relação aos senhores seja em relação às empresas eu estou aqui para procurar vantagens para ambos os lados para que a gente possa terminar com esse cabo de guerra Nivaldo puxa de um lado a empresa puxa do outro e nós ouvimos uma federação dar uma opinião Nivaldo é totalmente contrário essa federação representada por Nivaldo tem que pensar direitinho na argumentação que ele está usando se é favorável aos senhores ou se é contra os senhores porque eu não vou fugir porque eu acho o melhor a gente tem que começar dando o primeiro passo eu não vou dar aqui um passo maior que minhas pernas permitem tem que ser o primeiro passo depois do primeiro passo conseguimos um bom resultado conseguimos vamos dar o segundo e assim por diante até apertarmos as mãos não pode ser da forma assintosa de que nós já conhecemos o que vai acontecer vocês conheceram e tem a experiência do fato vivido mas vocês não tem a experiência do fato que vocês vão viver então não vamos tripudiar com aquilo que nós vamos construir porque nós não conhecemos ainda o que será construído após essa nossa conversa após essas nossas reuniões agora trazendo de lá pra cá tudo que deu errado nós não vamos chegar a denominador comum nenhum vamos deixar pra trás o que ficou pra trás e vamos ter a perspectiva a esperança a força de vontade de construir um futuro melhor pros senhores e pros filhos dos senhores porque a empresa só existe se existe empregado e só existe empregado se tiver a empresa então vocês tem que se dar irmãos não é partir pro cabo de guerra vamos brigar vamos fazer isso aqui não conduz a nada tá na hora de se sentar conversar e chegar ao denominador comum que eu estou aqui Nevaldo não é fazendo graça eu estou aqui tentando ajudar tanto a empresa quanto os trabalhadores e não vou deixar a empresa levar vantagem em cima de direitos que os senhores conquistaram tá certo não vou permitir que a empresa construa o seu futuro tirando de vocês toda a força que você não é só os senhores os senhores e os antepassados é uma empresa de mil e de duzentos anos quase trezentos anos eu cheguei 354 anos que é um patrimônio nesse país nós temos que preservar esse patrimônio preservando o patrimônio nós preservamos os empregos por isso que eu não posso ser totalmente favorável aos empregados os empregados terão que chegar e dizer poxa eu ganho isso aqui mas eu posso criar uma gordura aqui quando eu participei de uma reunião eu participei de uma reunião aqui no tribunal onde cada gabinete teve que que fazer um sacrifício de perder dois servidores comissionados porque o PSP não tinha ou não tem condições de manter determinados departamentos funcionando por falta de empregado então cada gabinete se dispôs a ceder dois funcionários em detrimento da produção do gabinete para poder preservar a instituição é isso que os senhores tem que pensar pensem na instituição não pense não vá pela cabeça de um só vá pela cabeça de todos e os senhores tem voto e tem voz portanto quando eu terminar eu lhe dou a palavra portanto é é é importante que os senhores se reúnam eu vou abrir o prazo como já está aberto o doutor Rogério vai fazer a abrindo o prazo de 15 dias de 15 dias para para que os senhores se pronunciem após o pronunciamento dos senhores a empresa terá o prazo de 5 dias claro eu já disse isso não escute preste atenção ao serviço para depois não dizer que não entendeu são 15 dias para as para para os trabalhadores 5 após os 5 dias a empresa falará até 5 dias e se houver greve ou descumprimento das cláusulas que nós vamos sentar e elaborar em caso de descumprimentos de parte a parte nós vamos discutir isso ainda nós não podemos é nesse momento sem saber se os senhores aceitam ou não a proposta que eu estou fazendo é impor sanções a quem descumpriu um acordo que ainda não existe agora existiu o acordo existiu o acordo vamos sentar agora quem descumprir esse acordo aí eu vou ouvir cada um e vai dizer corta a cabeça faz isso faz aquilo põe no papel põe no papel está aprovado a empresa aceita ótimo a empresa vai dizer esquarteja ótimo vocês aceitam ótimo vai ser discutido e homologado por todos nós não vai ser acordo feito aleatoriamente quem foi que pediu a palavra ministra ministra doutora da voz da maioria dos sindicalistas que estão aqui presentes ele não está falando por si é só que vossa excelência compreenda que antes de se submeter às assembleias da forma como se organiza a federação a feitect estou falando pela feitect ele precisava ele não podia que isso prometeu eu não queria dizer não então ele primeiro tinha consultado e aqui estão mais de 20 sindicalistas que representam as lideranças do Brasil estaduais das lideranças estaduais então a excelência é só para que vossa excelência compreenda a fala do Dival e também o que eles estão tentando a excelência preservar a capacidade de negociação que se tiveram e que estão tentando não não querendo e sabendo que se não houver composição redundará um dissídio coletivo no TSD enfim o que eles querem preservar é a possibilidade e a necessidade que hoje hoje já tem uma reunião de negociação marcada se mantém e portanto eles façam a negociação se inicia a negociação que nada desnatura a atuação desnatura o que o que vocês vão fazer tem toda a liberdade de fazer mas vai ser motivo de se não chegar a um acordo lá junto da empresa eu já conheço apesar de pouco tempo nessa vida eu já conheço por exemplo eu alguém falou ali na nossa intervalo que eu disse não às vezes a gente ouvindo interpreta ou entende de outra maneira eu falei aqui isso acho que foi com Belém né porque alguém falou não foi isso armadilha alguém falou em armadilha não sei quem pronto a dizer é porque a gente está está tão desgastado com o dia a dia que a gente interpreta tudo para o lado ruim para o lado pior então quando o Ivaldo falou eu interpretei tudo para o lado pior entendeu eu estou dando esse exemplo que eu dei a Antônio né para dizer a Ivaldo eu também interpretei para o lado pior que não deveria ter interpretado entendeu mas é aquela história é o é o furor da da discussão e tal que às vezes nos leva a a interpretar palavras de forma diferente de que elas foram confiadas aí eu tenho ali o meu amigo Pé era um bocão de você né Mineiro não ministro primeiro é só para a gente tentar tirar o mal entendido acho que aqui essa casa aqui o TST nós já conseguimos resolver vários conflitos da categoria várias composições nós fizemos aqui outras vezes não fizemos acho que é para a gente delimitar para tirar esse mal entendido a outra situação é que o Rivaldo colocou é de que nós queremos ver iniciar o processo de negociação no sentido da gente ver se ele conserva uma composição para a empresa assim como conseguimos ano passado certo de uma forma tranquila não houve greve tudo mais certo a gente tem hoje vai ter a primeira reunião vai se estabelecer um calendário estabelecer um calendário e a proposta dele é que a partir do momento que a gente viesse um impasse nós retomaríamos a discussão aqui nessa casa então essa discussão que a gente está querendo fazer relativo à questão do acordo coletivo vou falar para a vossa excelência quais motivações estão dando nós já estamos vendo aí vários documentos rolando pela categoria de propostas que a empresa é será possível esse propósito que a empresa poderia fazer poderia trazer prejuízo aos trabalhadores e então a gente está querendo fazer justamente isso pode ser retrovisão mas o retrovisão que a gente já vem mas esqueça retrovisor então não seria isso esqueça porque nós estamos reiniciando nós estamos reiniciando com a reunião de hoje uma uma nova etapa de de negociação entende na hora que a gente ficar trazendo para cá por exemplo essa reunião hoje à tarde alguém falou que tem uma reunião hoje à tarde lá na empresa se você deixar não mas se você deixar eu concluir você passa a vez da manhã falando é é sobre essa reunião hoje à tarde eu vou propor aos senhores que a reunião marcada para hoje ela seja desmarcada até a gente resolver aqui a nossa reunião a nossa proposta porque vocês podem ir para lá se não chegar no denominado isso eu estou é louco grande não sei se vai acontecer aí vamos supor que a empresa não aceite ou ah estivemos hoje de manhã lá vamos aguardar o resultado de lá não vai não vai trazer nenhum benefício nenhuma novidade enquanto que se a gente focar os nossos interesses nessa proposta que nós estamos fazendo a coisa é diferente porque vocês vão ter duas reuniões paralelas estão tendo uma comigo hoje e querem ter outra sozinha lá com a empresa eu não sei o que é o que a empresa vai dizer mas eu vou ouvir agora que ele ele disse que ia falar sobre exatamente sobre essa reunião que é não presidente porque como o senhor ouve essa proposta do TST de abrir o prazo para eles não justifica a gente ter essa reunião porque senão a gente está discutindo em paralela essa proposta do senhor então foi isso que eu com a ação que eu comecei com o presidente e ele achou melhor a gente cancelar até que a gente tenha um posicionamento aqui no caso após os 15 dias da da o senhor propôs e com os 5 das federações e mais os nossos 5 dias veja bem a minha proposta leva para os senhores até o final do ano os benefícios do acordo coletivo a garantia dos benefícios do acordo coletivo que os senhores recebem hoje os senhores vão receber até o final de dezembro até a gente chegar num denominador comum chegamos ótimo vai haver alguma mudança nesse acordo coletivo benefício de saúde isso aqui vai ótimo vamos discutir eu acho que diga amigo o que boa tarde ministro pois não trabalho em minas gerais sobre o rio grande do norte eu queria saber do senhor se essa opinião essa resistência do senhor em não deixar que a negociação com a empresa aconteça e comece hoje também não é porque o senhor está olhando para o retrovisor se antecipando de que não vai haver nenhuma não estou antecipando nada eu não antecipei nada eu apenas não quero que a reunião que o senhor não tem hoje a tarde atrapalhe a minha é só isso se os senhores acharem que devem ir para a reunião com a SET com o presidente da república vocês são livres para decidirem o que é melhor para vocês eu só eu só temo fico temeroso é se essas reuniões paralelas que vocês estão fazendo tendo uma condição de se fechar um acordo bom para os senhores comigo os senhores estejam levando confeitaria para resolver com a empresa se eu fosse o presidente da empresa para você não dizer que eu estou me antecipando eu presidente da empresa eu passei o período de uma reunião com os senhores vamos aguardar o resultado eu eu diria isso agora se ele vai dizer não vai dizer é problema dele se ele quiser sentar numa mesa discutir com os senhores tudo o que quiser discutir problema da empresa e problema do senhor eu não quero como o senhor Rubens Rubens eu não quero Rubens é que a reunião de hoje à tarde atrapalhe de alguma forma essa nossa reunião que estamos realizando agora ou seja nós estamos aqui a duas horas e meia para chegar no seguinte consenso a empresa mantém o plano o acordo coletivo até dezembro e os senhores não fazem greve até lá enquanto a gente disputa esse plano de saúde pronto mas isso não é tirado da categoria o direito de se fechar um acordo coletivo antes da reforma trabalhista entrar em vigor não é o direito mas Luiz você vai entrar na reforma trabalhista como eu vou você só não entra se houver um milagre de Jesus o resto não é nem Jesus juntando os santos tudinho se fizer um milagre eu ainda eu ainda tenho minha ajuda honestamente eu eu acho que agora falando um pouquinho da reforma tem o seu lado negativo trabalhador tem mas tem um lado positivo tem não tirou certos direitos conquistados ao longo de de 75 anos de CLT e tal mas o problema é que ninguém fica satisfeito com tudo a gente tem que fazer uma crítica e dizer ah mas se tivesse sido feito dessa forma não teria sido melhor é verdade mas não foi a gente tem que se adaptar com o que tem infelizmente agora fico certo que eu não tenho nada a ver com reforma trabalhista isso que nós estamos discutindo aqui não tem nada a ver com reforma trabalhista tampouco eu já estou até preocupado já começo a me justificar de coisas que nunca passaram pela minha cabeça tampouco eu tenho motivos para prender os senhores numa resposta esperando a reforma entrar entrar eu digo ao senhor são 15 dias me respondem 10 que eu fecho o acordo com a empresa que vai falar em 3 ou 2 a gente fecha e é a partir daí que nós vamos negociar porque não tem reforma trabalhista que impeça o nosso acordo firmado o legislado contra o negociado eu estou negociando e a reforma traz que a negociação é mais importante do que está escrito então vamos vamos continuar negociando e essa negociação a demora dela vai ser a demora dos senhores somente vocês estão vocês estão trazendo uma assistência jurídica das mais competentes que a doutora érica está ali sentada ela sabe o que eu estou dizendo ela sabe também entende então quando eu não sei de alguma coisa eu procuro alguém que saiba mais do que eu para me orientar e tal procure a doutora érica é só a questão o plano de saúde está no acordo coletivo então se o negociado deve prevalecer sobre o legislado deixa a gente negociar mais uma vez ou mais uma última vez antes da participação do TST e vamos ver o que vai dar a negociação vamos antecipar porque por causa do plano de saúde travar o restante porque a nossa pauta de negociações tem outras questões relacionadas a condições de trabalho eu sei que tem mas é tão complicada essa tua pauta que você está falando aí que eu preferi fatiar porque é uma forma de chegar mais rápido a um final do que estar juntando tudo menos saco e tentando um a um eu estou fatiando o que é mais importante para você o plano de saúde onde seu pai tem direito sua esposa seus filhos sua mãe ou o aumento de 300 reais eu estou discutindo o que mexe com o bolso do trabalhador dos correios que se chama plano de saúde é isso que eu estou discutindo o restante vem por gravidade o restante é como dizem por aí aqui no ricário porque o plano de saúde a meu sentido e a meu ver está certo é a mola mestre do acordo que nós temos que enfrentar mais a tempo se não for tem mais questões envolvidas aí como emprego dos trabalhadores sim quem está sendo demitido me liga 17 mil foram demitidos é difícil conversar com vocês porque eu estou falando uma coisa você vem para o desemprego aí você não quer conversar essa motivada que eles estão preparando obrigado posso falar eu queria colocar dentro da sua proposta dentro da sua proposta posso? claro toda negociação todo processo judicial ele requer paridade de armas você concorda comigo? claro ele requer paridade de armas a empresa a todo momento ela fala que tem um déficit que tem um prejuízo que não suporta que não comporta que não é capaz que não é possível que é relativo todo o tempo ela fala isso nós não temos como provar que é mentira que nós não temos acesso às informações que vão embasar esse comentário a empresa não dá esses elementos de forma clara transparente cristalina para que venha de fato comprovar que realmente é deficitária ela não faz isso então eu queria pedir ao senhor ministro que nesses 15 dias eu se debruçasse até para nos ajudar a aceitar a sua proposta se debruçar em que a empresa se comprometa a abrir essa caixa preta que ano após ano ela vem fechando sabe o que? eu falo assim a empresa não está deficitada sabe o que? eu sou carteiro eu sei o que eu entrego todo dia eu já valorei o que eu entrego todo dia eu pago o meu salário e mais do salário de 5 trabalhadores em 5 dias de trabalho eu já fiz essa conta eu fiz essa conta entendeu? eu pago o meu salário de 5 trabalhadores em 5 dias de trabalho então eu não entendo essa matéria aí não há paridade de arma ministro quando a empresa fala assim estamos deficitados e é aceitado esse argumento quando uma junta faz uma proposta de pagar planos de saúde quando não vê o escopo não do salário do salário global mas do endividamento dos trabalhadores devido a baixa ou baixo salário que eles têm ministro a renda média do trabalhador de base dos correntes é 800 reais me diga qual o trabalhador ganhando 800 reais vai pagar 200 planos de saúde ministro pelo amor de Deus nós invocamos o nome de Deus aqui então pelo amor de Deus ministro nós precisamos de isso então que esteja dentro desse escopo da sua proposta também isso que haja essa transparência que haja essa transparência que a empresa apresenta os números até hoje a empresa não apresentou os números de 2016 então que haja essa transparência o senhor tem razão entendeu? é só isso que eu peço com todo o respeito eu tenho a base muito obrigado pela é os livros eu acho os livros isso olha eu queria uma consideração vai impedir o que já foi dito? de maneira alguma então finge a votar na verdade bom dia boa tarde né eu não me aproveitei eu tenho eu tenho 21 anos de correio a empresa que proporcionou pra mim inclusive a minha noiva que eu conheci dentro da empresa parabéns o que eu digo ministro em nome também dos nossos trabalhadores nós estamos aqui representando aqueles que estão lá na base então a gente tem aqui pessoas que apesar de líderes sindicais eu digo apesar porque primeiro criminalizam o nosso movimento mas ai se todos na empresa gostassem dessa empresa como aqueles que envergam o nosso uniforme de carteiro de OPT de atendente de motorista a empresa seria diferente o que nós temos hoje é uma queda de braço que diz pra gente o que a gente vai conseguir levar pros nossos familiares pros nossos dependentes e que a gente vai ter que abrir mão estaria dentro também dessa proposta ministro a gente começar a fazer um saneamento de alto a baixo da empresa porque um referencial mesmo que pequeno pra nós trabalhadores de base não é o mesmo referencial pra aqueles que detêm os grandes salários na empresa e a gente tem muita gente na empresa que não deveria estar lá porque é um pino unicalho político aonde muitos ganham muito e tiram demais dessa empresa e que vem ao ponto de agora sacrificar quem está lá na base o que o Joel acabou de falar aqui é extremamente necessário pra que a gente chegue a bom tempo o senhor desculpa até chover no molhar mas o que a gente está vendo hoje é que o pouco que supostamente vai ser retirado de quem está lá na base é muito quando a gente está realmente na base e vai de repente começar a optar o que levar pra casa como que a gente vai ter a possibilidade de manter um padrão de vida mesmo que mínimo pros nossos filhos pros nossos pais pros nossos dependentes então é só uma consideração e de repente por favor aí estou pedindo por mim não enxergue na fala do Rivaldo de repente um radicalismo por favor é porque quando a gente está pressionado e contra a parede de repente a gente age dessa maneira então por favor não nos entendam como radicais mas nos entendam por favor como alguém que está brigando pelo pouco que a gente tem e a gente não quer deixar embora o boi com a corda porque depois de atolado no brejo a gente não consegue trazê-lo de volta então se a gente está pedindo e aqui muitos falam muito com a emoção como eu por exemplo eu vou ser pai e eu não sei se eu vou poder dispensar pro meu filho ou filha que ainda não sei os mesmos benefícios que eu tenho hoje e que eu graças a Deus consigo dispensar pra minha mãe que a minha dependente tem 74 anos no momento em que ela mais precisa de repente eu vou ter que escolher entre minha mãe meu bem mais precioso hoje ou meu filho ou filha que é com certeza o bem que eu vou ter de muito precioso também desculpa por de repente deixar a emoção falar um pouco muito obrigado o senhor tem falou certo é isso mesmo essa sua preocupação é uma preocupação geral dos trabalhadores não é uma preocupação só de um de meia dúzia é uma preocupação geral e minha também e minha também eu quero fico incerto se tudo que foi dito aqui pelos senhores todas as manifestações foram foram consideradas o prazo que eu dei de 15 dias aos trabalhadores e até 5 dias a empresa está concedido mas que particularmente eu entendo que garantir o acordo coletivo até o final do ano é uma é uma vantagem para os senhores trabalhadores eu vou mas os senhores têm o livre de aceitar essa vantagem não de jogar pela janela eu quero eu quero agradecer sim em relação a a reunião de hoje da tarde é uma opinião minha pessoal pessoal eu não iria para essa reunião enquanto não tivesse uma resposta aqui se os senhores já sabem qual a resposta que vão tomar nesse prazo que eu dei então partam para as reuniões que acharem convenientes agora não traga as excepções obtidas lá fora ou as alegrias obtidas lá fora para 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 aqui se forem diferentes alegrias ou tristeza não importa se forem diferentes dessas que eu estou propondo aos senhores ou seja até o final do ano não tem greve e até o final do ano a empresa arca com a com o plano de saúde dos senhores em relação ao plano coletivo ao acordo coletivo eu quero agora sim agradecer a todos os senhores pela presença gostei muito de dialogar com os senhores e todo o diálogo geralmente ele tem essa assimetria de tomação de voz ora nós falamos como eu estou falando agora ora somos obrigados a subir o tom mas faz parte faz parte do diálogo e faz parte da negociação muito obrigado me tenham os senhores trabalhadores me tenham só quero porque o senhor falou da reunião a gente afirmar que a empresa então a gente vai cancelar só para ficar claro eles tem marcado a reunião eles vão achar eles não estão decidindo agora se não vão para a reunião eu apenas estou dando a opinião para não vir mas se eles quiserem ir não está marcada cancelou cancelou é a orientação do presidente ele que aguarda mas se a gente quiser só um minuto só um minuto só um minuto esse assunto não me diz respeito me diz respeito a empresa e aos trabalhadores que marcou o ambiente com a empresa a empresa anotou se vai desmarcar ou não vai eu não vou discutir isso aqui porque aí nós vamos entrar numa seara que não é minha é uma seara dos trabalhadores e das empresas então e se eu soubesse que era o vice-presidente que eu queria falar nessa tal de reunião lá na empresa eu não teria dado a palavra porque aí tudo é tua eu quero agradecer os senhores e fiquem certos disso eu pela primeira vez eu tive uma reunião muito honesta muito sincera nossa parte da parte dos trabalhadores e o irmão parabéns irmão você é brigão e tem que ser realmente se você não fosse brigando eu não estaria sentado nessa cadeira se você brigou no sentido de defender os trabalhadores você não estaria sentado aí faz parte da da sua índole nordestina e da sua experiência de sindicalista se porventura eu extrapolei na minha argumentação não quero também que os senhores entendam que às vezes é necessário a mudança do tom de voz mas eu estou muito feliz em teros aqui espero na próxima reunião rever todos esses rostos que estão aqui hoje para que a gente possa construir uma uma decisão deixando acho que é Rubens mais tranquilo deixar Rubens mais tranquilo o que a gente está discutindo aqui tem força de lei então vamos olhar para frente vamos discutir o essencial discutir o essencial vamos partir para os detalhes porque com os detalhes nós chegaremos bem mais rápido a a ministro o gandre pediu que eu fizesse uma manifestação bastante objetiva a FINDEC mantém todo o interesse na realização da reunião de hoje por entender que isso não traz nenhum prejuízo ao procedimento de mediação e muito ao contrário a reunião a mãe do senhor deixa nos correios assim mas isso não não tem a pretensão de mudar a opinião do senhor de forma alguma mas nós temos um histórico de mediações aqui na casa que não raras as vezes nós fazíamos reuniões aqui e depois íamos fazer o dever de casa junto com a empresa de maneira que as reuniões subsequentes na mediação elas eram muito mais profícuas elas avançavam muito mais